Olá, concurseiros e concurseiras aqui do YouTube, tudo bem? Estamos aqui no canal da Superloja do Concurseiro, nesse projeto maravilhoso de dicas. Dicas para o concurso da Guarda Metropolitana de Palmas, pessoal. Dentro do assunto, atualidades e conhecimentos regionais do município de Palmas. Eu sou o professor Alessandro Pinot, aqui da Loja do Concurseiro, e vou desenvolver uma dica bem bacana com vocês para ajudá-los nesse concurso público. Vamos lá, pessoal? Primeiro ponto é o seguinte, lá no conteúdo programático, nós temos os fatos internacionais, Tá bom, gente? Então, fatos internacionais aqui, nacionais e do município de Palmas, no Tocantins, divulgados na mídia. Então, é bem interessante nós percebermos o destaque, o que é relevante de Palmas a nível nacional e internacional, logicamente, recentemente, no âmbito das atualidades, tudo bem, gente? Então, é nesse sentido que a gente busca associar, conjugar os assuntos de Palmas com o que está sendo divulgado sobre a cidade a nível, ou apresentado como projeto a nível internacional ou nacional. Por isso, concurseiros, fiquem ligados na seguinte questão. Então, Palmas, através, logicamente, da representação da Prefeitura, apresenta aqui, projetos ambientais na COP 27, lá no Egito. Uma COP, a Conferência das Partes, uma conferência que trata sobre o clima da ONU. Então, a Prefeitura de Palmas acaba apresentando o potencial que a cidade tem. Um potencial na medida da energia, um potencial energético que a cidade de Palmas tem, tanto no âmbito da energia solar, como também no âmbito das águas, dos rios, do rio Tocantins, enfim. Pessoal, então é o seguinte, para a gente começar, o que é a COP? A COP nada mais é do que um tratado internacional. Um tratado internacional que tem esse objetivo de estabilizar as concentrações, as emissões de gases do efeito estufa para a atmosfera. Então, bem aqui, está esse conceitozinho, tá bom? É um tratado internacional com o objetivo de estabilizar as concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera. Lógico, prof, você está falando dessa COP agora mais recente, não é isso? É uma conferência da ONU que trata sobre o clima, tá? Sobre o clima. Então, sem dúvida nenhuma, o objetivo aí da conferência internacional, no âmbito das relações internacionais, haja vista que reúne uma série de países com um propósito, tá? Um propósito de estabilizar essas concentrações de gases do efeito estufa. Aqui, ó, o GEE na atmosfera. Principalmente, gente, os gases, tá? Que nós conhecemos como o gás carbônico, o CO2, e também o gás metano, CH4, são os principais gases do efeito estufa. Então, não esqueça que no âmbito das atualidades, agora em 2022, né? Basicamente, gente, em novembro de 2022, ocorreu o quê? Ocorreu a COP27, Conferência da ONU, pessoal, sobre o clima realizado na cidade lá do Egito. E tem esse objetivo, né? De estabilizar as concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera. Então, certamente que Palmas, tá? Isso foi divulgado local, nacionalmente e internacionalmente também, né? Logicamente que Palmas, ao apresentar os seus projetos ambientais, certo? Vai propor, sem dúvida nenhuma, fontes alternativas de energia. Fontes de energia renovável, tá? Uma alternativa às não renováveis, aos combustíveis fósseis. Perfeito? Tudo bem, então? Tranquilo, hein? Bem detalhadozinho, olha só o que é que nós encontramos aqui. COP27, Comitiva de Palmas, tá? Olha aqui, Comitiva de Palmas apresenta projetos ambientais, certo? Gratificante ver o mundo encantado com a nossa cidade, diz aí a Cíntia, né? Que é a prefeita de Palmas nesse momento aqui. Então, Gazeta do Cerrado, 16 de 11 de 2022. Independentemente da questão política, lógico que as atualidades, elas vão estar mostrando o que é relevante nesse ano de 2022, principalmente, tá? E a representação que Palmas teve na COP27 no Egito é significativa. E aí nós devemos explorar realmente esse potencial energético que a cidade tem, né? Que Palmas tem. Então, antes da gente explorar esse potencial energético que a cidade tem, tá? Vamos entender um pouquinho isso a partir das características climáticas, tá? Das características físicas, tá? No âmbito do clima que Palmas tem. Bom, Palmas tem um clima automaticamente, um clima mais tropical, né? O clima tropical, pessoal, ele tem um verão chuvoso e um inverno um pouco mais seco. De certa forma, o clima tem, tá? Uma temperatura elevada o ano todo. Então, o índice de insolação aqui é o ano todo, é bem significativo. O sol, né? O clima tropical, ele dá essa possibilidade, tá? Da energia solar, legal? Da energia solar o ano todo. O sol o ano todo ali em Palmas, no Tocantins. Outra situação interessante é a ocorrência da continentalidade, pessoal, tá? Ou seja, Palmas, no Tocantins, é bem afastado do oceano. Digamos que nós temos aqui o território brasileiro. Veja aqui comigo, ó. Temos aqui o território brasileiro, certo? Perfeito, professor. Essas cidades situadas no litoral do Brasil têm uma elevada maritimidade. Não é isso, ó? Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, né? Todas essas cidades têm uma elevada maritimidade. Pela proximidade que tem com o oceano Atlântico aí, tá? Perfeito. Só que é o seguinte, professor, a nossa cidade, Palmas, aqui, ó. A nossa cidade, Palmas, ela fica basicamente mais no centro do Brasil. Vou colocar aqui um P, ó. Tá vendo? P de Palmas. Então, a cidade de Palmas, ela é bem afastada do litoral, olha só. Bem afastada do litoral até chegar em P. Então, Palmas tem uma elevada continentalidade, tá? Uma elevada continentalidade. E essas outras cidades aqui têm uma baixa continentalidade e elevada maritimidade. Palmas, por estar distante do mar, tem baixa maritimidade e elevada continentalidade, tá? Fica bem no centro do continente. Então, pessoal, é o seguinte, tá? Que quando nós temos essa elevada continentalidade, tá? Nós podemos associar que Palmas, tá? É mais seco. Possui um clima aí mais seco. Por isso que o clima tropical tem uma parte do ano que é bastante seco. Isso acaba sendo influenciado também pela continentalidade. Tudo bem? Baixo índice de umidade, olha só. Baixo índice de umidade, tá? Num período mais seco, o que favorece a ocorrência de queimadas. Bem, o que você quer dizer com isso, professor? Quero dizer o seguinte, que Palmas tem realmente um potencial incrível de energia solar. Mas, por outro lado, também tem seus problemas, né? Isso acaba incentivando, isso acaba favorecendo também, pessoal, esse probleminha aqui, ó. O problema das queimadas, tá? Então, o ponto positivo, o ponto positivo é esse aproveitamento, esse elevado aproveitamento de energia, de energia solar. Ponto positivo. Mas, o ponto negativo, professor, lá de Palmas, é que isso acaba favorecendo as queimadas, né? Acaba favorecendo as queimadas. Tudo bem, gente? Então, Palmas é uma cidade, tá? De um clima tropical, com baixa umidade relativa do ar e elevada continentalidade. Favorece as queimadas, mas, por outro lado, acaba estimulando esse potencial de energia solar. E aí, gente? A cidade, ela tá de olho, né? Ela tá de olho nesse potencial, sem dúvida nenhuma. Tanto é que isso foi apresentado lá na COP. Como potencial. Olha só, eu peguei aqui um trechinho da reportagem, já que é atualidade, pra gente aproveitar legal aqui, olha, a aula. Energia, tá vendo? Energia. Esta foi a principal temática da Conferência Internacional da ONU sobre mudanças climáticas da COP, tá? Aqui na cidade de Ensheik, no Egito. Isso aqui já expliquei pra vocês. Na ocasião, a prefeita de Palmas inaugurou sua participação apresentando potencial energético da capital tocantinense, tá? A possibilidade de investimento no setor, além das possibilidades de investimento no setor de energia renováveis e outros. Então, olha só, que Palmas, internacionalmente, na Conferência das Partes da ONU, na Conferência do Egito, não é isso? Do clima da ONU, acaba, pessoal, apresentando aqui, tá? Perfeito, vamos destacar bem legal, acaba apresentando potencial energético da capital, tá? E possibilidades de investimentos no setor de energia renovável. É justamente esse potencial e essa possibilidade de investimentos que nós vamos tratar nessa outra notícia aqui, tá? Essa outra notícia, ó, energia solar em Palmas, cinco razões pra ter um telhado solar, né? A energia solar, pessoal, ela tá em expansão, não só no Brasil, né? Não só no Brasil como um todo, mas em algumas capitais e principalmente Palmas, ó. Energia solar, ela encontra-se em expansão, em expansão. Então, nessas cinco razões pra ter um telhado solar, que nós vamos apresentar agora no próximo slide, nós vamos identificar, né? Até mesmo a parte de lei complementar do município, né? Essa vontade que o município de Palmas tem de estar cada vez mais estimulando os telhados solares, não apenas de forma residencial, domiciliar e em comércio, mas também, pessoal, estimulando, apresentando projetos para as repartições públicas do município, aproveitarem aí projetos solares e assim reduzir o custo da energia nos prédios públicos de Palmas. Tudo bem? Então, é mais ou menos assim, olha só. Primeiro, que a partir da lei complementar, olha só, número 327, 24 de 2015, a partir dessa lei, né, você tem a aprovação do financiamento de energia solar, tá? Além da questão do financiamento, pessoal, tem outros benefícios, tá? Quem tem projetos de financiamento de energia solar, telhados solares, também, né, pode ter o benefício, tá? De 80% no IPTU, tá? 80% do IPTU, 80% também do ITBI, né? De imóveis, 80% também do ISS, Imposto Sobre Serviços. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que Palmas realmente apresentou o seu potencial energético a partir da energia solar na COP, mas internamente, tá, tem trabalho e projetos no município de Palmas para aproveitar esse potencial. O grande exemplo é a lei complementar, tá, que acaba financiando aí, tá, desde, na verdade, da compra de equipamentos, desde a compra de equipamentos até mesmo a instalação desses equipamentos, tudo bem? A partir aí dessa lei complementar, que acaba gerando dentro dessa lei outros benefícios também, benefícios relacionados ao IPTU, desconto no ITPU, no ITBI, no ISS, uma série de descontos, perfeito? Dois, incidência de sol para energia solar, né? É o potencial que Palmas tem, que a cidade tem. Então, a partir desse potencial, dessa incidência de energia solar, certo? A prefeitura, tá, a cidade de Palmas está articulando, tá, a primeira fábrica de placas fotovoltaicas, isso aqui estava em negociação, né, tá em negociação, empresas da Coreia do Sul e também da China, tá, e nessa possibilidade de estar fazendo esse investimento na primeira fábrica de placas fotovoltaicas aí, tá, na cidade de Palmas, além dos parques solares em prédios públicos, como eu falei pra vocês, né, há esse projeto e esse convênio com as empresas para instalarem parques solares em prédios públicos lá em Palmas. E aí, o três, o retorno do investimento em menos de cinco anos, sem dúvida, né, isso aí, né, a partir das tarifas de energia elétrica que estão cada vez mais altas, certamente que depois de cinco anos, quando termina o financiamento, há um benefício significativo, tanto para o residencial, como para o comercial e até mesmo para o público, o setor público. Então, a baixa manutenção e alta durabilidade, haja vista que o painel solar, né, tem aí uma duração de 12 horas por dia, né, o equipamento, de modo geral, tem uma duração de 12 horas por dia. Então, é a baixa manutenção e alta durabilidade, tá, utiliza ali para carregar as baterias, tá, em 12 horas. Então, pessoal, perfeito, aqui tem os cinco pontos importantes, mas eu destaquei mais aqui, ó, o financiamento de energia solar e essa incidência do sol. Por que isso aqui é mais importante? Porque a lei complementar, ela isenta, não, mas ela dá desconto no IPTU, ITBI e ISS, tá, e ela também aprova o financiamento, tá, de compra de equipamentos e instalação de energia solar, justamente para estimular, né, o aproveitamento do potencial, tá, que Palmas tem, que Palmas tem. Então, a Prefeitura fez alguma coisa, né, o poder lá do município apresentou lei, desenvolveu uma lei, desenvolveu uma lei que ajuda nesse processo. E a partir daqui, ó, nós temos as negociações, tá, com a primeira fábrica de placas fotovoltaicas e os parques solares em prédios públicos na cidade de Palmas. Acho que isso é muito importante para a gente estar associando com o que foi apresentado lá na COP27, né, tudo dentro do patamar de fontes renováveis de energia. Tudo bem? Beleza? Olha só, gente, fica ligado, olha, projeto, produto maravilhoso, tá, lá no site da lojadoconcurseiro.com.br, pessoal, tem lá o nosso curso online, tá, guarda de Palmas, reta final. É, na verdade, a revisão final, gente, tá, mais um teste simulado, olha só, o que é isso aqui? R$39,00, gente, R$39,00. Muito interessante aqui essa revisão final, tá, com 12 horas de revisão, porque os professores acabam se organizando ali, tá, pra tentar acertar as questões da prova, tá, tudo dentro do teu conteúdo programático. Então vai lá, acessa o site da loja do concurseiro, pessoal. E quem quer o completão, né, um curso mais completo, ali eu falei ainda há pouco da revisão final, mas aqui tá o curso completo da guarda de Palmas, gente, da loja do concurseiro. Olha só, gente, preço promocional, gente, vai lá no site www.lojadoconcurseiro.com.br, perfeito? O que é que vem desse curso, professor? Vem só teoria? Teoria? Negativo, não vem só teoria, vem teoria e exercícios. Todas as videoaulas da loja do concurseiro acompanham exercícios e, além das videoaulas acompanhando exercícios, vira e mexe, são postados exercícios pra vocês também, tá, apostila, o teste simulado e a revisão final online. E, prof, eu tenho que comprar o curso completo mais a revisão? Não, se comprou o curso completo, já vem com a revisão final online. Beleza, gente? Tranquilo? Perfeito. Vamos resolver alguns exercícios aqui, ó. Eu peguei alguns exercícios, questões que já caíram em concurso público, que tem a ver com essa nossa temática que nós trabalhamos, né, da grande insolação, de Palmas ter um clima mais tropical, tá, de baixa umidade relativa do ar, né, isso acaba favorecendo as queimadas, né, isso já foi cobrado em provas, olha só, tá, em apenas dois dias, 211 focos de calor foram registrados no Tocantins, conforme a Defesa Civil informou em 8 de setembro último, tá, o Estado é o que mais queimou no país, caramba, olha, o Estado é o que mais queimou no país, tá, em 48 horas. Lembrando, né, que o Estado do Tocantins majoritariamente é de cerrado, né, pessoal? É de cerrado, tá? Tem um pequeno trecho de floresta amazônica, mas a maioria, majoritariamente, o Tocantins, ele é cerrado. Tendo o texto acima apenas como referência inicial, julgue o item, tá, julgue o item. Vamos lá. Até mesmo pontos turísticos e de lazer de palmas, como os parques Césamar e dos povos indígenas tiveram áreas atingidas por queimadas, sem dúvida, pessoal, até mesmo esses pontos turísticos, tá, relacionados aos parques Césamar e dos povos indígenas tiveram, sim, tá, áreas atingidas por queimadas aí, tudo bem? Então, correto, tá, o item, perfeito? Beleza! Questão 2, tá, o mesmo texto lá, né, sobre as queimadas, sobre os focos de incêndio aí, em 48 horas, e pra julgar o item, novamente, aqui, ó, olha só o item, o município de Palmas está entre aqueles que apresentaram o maior número de focos de queimadas em 2019 no Tocantins, tá? Perfeito também, olha, corretinho. E isso acaba também chamando todos os concurseiros, né, chamando todos os concurseiros, chamando todos os concurseiros, pra verificar, realmente, os focos de incêndio que tiveram ao longo de 2021 e 2022 na cidade de Palmas. Fica alerta, né, pra isso, pessoal, fica a dica, muito obrigado e um grande abraço aí do professor Pinot e da loja do concurseiro. Tchau!